O programa a seguir é livre para todos os públicos! O programa a seguir é livre para todos os públicos! O programa a seguir é livre para todos os públicos! O programa a seguir é livre para todos os públicos! O programa a seguir é livre para todos os públicos! O programa a seguir é livre para todos os públicos! O programa a seguir é livre para todos os públicos! O programa a seguir é livre para todos os públicos! O programa a seguir é livre para todos os públicos! O programa a seguir é livre para todos os públicos! O programa a seguir é livre! O programa a seguir é livre para todos os públicos! O programa a seguir é livre para todos os públicos! O programa a seguir é livre para todos os públicos! O programa a seguir é livre para todos os públicos! O programa a seguir é livre para todos os públicos! O programa a seguir é livre para todos os públicos! O programa a seguir é livre para todos os públicos! O programa a seguir é livre para todos os públicos! Eu vou deixar aqui no Velho Oeste! Senão o pessoal vai achar estranho! Acho que não tem problema pegar essas roupas antigas do dentinho! Afinal ele é meu amigo! E eu ainda estou parecendo gente que veio do futuro! Acho que vou falar que eu tenho cor diferente de cabelo! Eu vou colocar essa túnica aqui nessa toca! Porque vai que os outros me reconhecem! Deixa eu tomar um pouco de água! Nossa, eu tava com muita sede E olha, tem uma luneta E ela funciona perfeitamente Parece que eu vi, é, tem uma pessoa ali Tá, eu acho que eu vou pedir informação Pra ela, se pensando bem Isso é uma oficina E aquilo ali parece ser O lugar de barbearia E aqui É tipo Espera Aqui, aqui pessoal, eu acho que Aqui é um salão É um salão onde pode vender coisas Tá, então eu acho que Vou tentar pedir informação Oi, senhores Moleque, por que você tá Cuspindo no chão? Nada não E aí, beleza, como é que vocês são? Você fala muito esquerdito É Eu vim de outro lugar É um lugar diferente Ah, entendi O que você quer dizer, deixa eu saber É, vocês conhecem Algum, alguém que se chame Dentinho Dentinho? É claro que eu conheço Ele é o ferreiro Mas eu acho que você não pode Encontrar ele E por que que eu não posso Encontrar ele? Ele foi capturado Capturado por um tal De Hacker 3000 Hacker 3000 E você sabe Na onde que esse Hacker 3000 tá? Ele mora numa montanha Mas ninguém nunca teve Coragem de ir lá Inclusive O Hacker 3000 Tá tendo uma recompensa De 200 De 100 milhões Pra quem conseguir Pegar ele Nossa Então ele deve ser Bem Tenebroso, né? Exatamente Ele se finge de bonzinho Mas ele não é bonzinho E... Tome cuidado com ele Ok, garoto? Tá, obrigado pela informação De nada, garoto Vai com Deus É, amém Pessoal Eu não tô acreditando nisso O Hacker 3000 Voltou Não, 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 não Não é possível O Hacker 3000 Capturou O dentinho Tá, e é melhor Eu esconder essa máquina Do tempo aqui Antes que alguém veja isso E perceba Que eu sou Do futuro Tá, eu não sei Na onde eu posso deixar isso Tá, eu vou deixar aqui Acho que ninguém vai perceber E ele disse Que mora no topo da montanha Eu já até vi Na onde que ele mora Tá, pessoal Eu vou pegar um cavalo Aqui emprestado E, mano Eu vou ter que ir até lá Eu acho que o Hacker 3000 Ele sabe que eu tô aqui E, mano Quando eu pegar o Hacker 3000 Mano Eu vou acabar com aquele Hacker 3000 Tá Então Será que foi o Hacker 3000 Que fez o dentinho Vim pra esse tempo? A pessoa só pode Tá Tá na hora Tá na hora Iê Vamos lá, cavalinho Nossa Eu tô me sentindo Eu tô me sentindo É um cowboy De verdade Tá Deixa eu subir aqui Tá Então Essa é a casa Do Hacker 3000 Né E, mano Espera Tá escrito Dentinho Dentinho gameplay Tá Será que o dentinho Tá aqui mesmo? Pessoal Tá na hora Tá Tem uma campainha Deixa eu apertar Ô Quem é? Ele Só pode ser ele Ah Quem que é Essa hora Espera Quem é você? É Tem alguém que se chame Dentinho Game Play Espera Eu vou Eu vou abrir a porta É Toma essa Toma essa Toma essa Cadê meu amigo? Cadê meu amigo? O que? Espera Eu te conheço Você é o Guilherme Não é? Sim Sou eu E sua voz mudou muito Esses dias Ela tem mudado mesmo É Tô vendo que você só estava com um sotaque de bonzinho Bom Eu sou Bonzinho agora Eu mudei E por que que você tá com o nick Do Dentinho? Bom É Eu sou conhecido aqui como Dentinho Ah Eu te odeio Espera 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 Mas É Olha Eu trouxe o seu amigo pra cá Porque eu queria uma companhia Não Me Não Eu não capturei ele Eu aposto que aquele maldito do Zezinho Contou pra ele uma história Totalmente diferente da minha Eu não acredito em uma palavra que você diz Bom Comece a acreditar Porque se você não acreditar Bom Eu acho que coisas ruins podem acontecer Olha Ou você me fala Cadê meu amigo? Ou eu vou acabar com você agora mesmo Bom Eu posso até tentar te dizer Bom Olha Na verdade Eu te ajudo a procurar Pode ser A procurar? Como assim procurar? Você ainda finge que você é do bem? Mas é claro que eu sou do bem Agora eu sou Olha Pra provar Pede pra me fazer alguma coisa Hum Tá Abra aquela porta ali Porque eu quero saber É a única porta fechada Não Não Aquela porta eu não posso abrir de maneira alguma E por que não? Você tá escondendo um amigo lá? Hum Não é diferente Tá bom Então Me dá um segundo Pessoal Eu não tô acreditando que eu tô em frente ao Hacketerzinho E espera Como lá Na frente Como ele é meio burro E lá na frente não tem como abrir Eu já sei o que eu vou fazer Hacketer3000 Olha Pra você provar que você tá do bem Porque eu tô quase aqui listando nisso Tá Então o que você quer que eu faça? Vai lá fora E conta até 100 Tá 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 Vou sair aqui fora Vou contar até 100 1 2 3 Tá Ele tá contando lá E tá Ele falou que eu não posso abrir essa porta E tem um baú aqui Deixa eu ver o que tem aqui dentro Tá Tem algumas lavas E A chave A chave Finalmente Tá Eu vou abrir isso aqui Antes que o Hacketer3000 Perceba Que bom Né Eu prendi ele lá Tá 1 2 3 Abrir Tem lava aqui dentro e Meu Deus do céu Pessoal Eu não tô acreditando O nick do Hacketer3000 sumiu Eu não tô acreditando que ele roubou até o nick do Dentinho Tá aí Tá cheio de lava aqui Ai Espera O que? Isso parece até uma gaiola Dentinho Dentinho Você tá aí? Guilherme Guilherme Eu tô aqui embaixo Dentinho Você tá preso dentro desse sapão? Sim Eu tô aqui Guilherme Me ajuda É só você puxar a alavanca Não Não dá agora Dentinho Porque eu acho que Eu tô Eu tô bem O Hacketer3000 tá bem perto Descobri O que eu tô tramando Tá Olha Eu vou tentar fazer uma armadilha Pro Hacketer3000 E você Fica calmo Tá bom Eu vou tirar daí amigão Valeu Guilherme Tá Eu tenho que dar um jeito Tá Como lá tem lava Olha Uma picareta Tá Isso vai ser muito útil Tá Tem até Uma arma Eu vou Se o Hacketer3000 vier Mano Eu vou ter que usar essa arma contra ele Tá Tá bom Eu já tenho um plano Aqui tem algumas lavas e Tá Eu já sei o que eu vou fazer Pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou É Pôr essas lavas aqui Deixa eu Deixa eu ver se ele ainda tá contando lá fora 20 21 Nossa Ele é muito burro mesmo Ele nem percebeu ainda Alguns centímetros depois Ah Não Eu quero entrar agora Eu já contei até 100 É Conta até 10 Só rapidinho Rapidão É Tá 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 Eu acho que não vai ter jeito mesmo Pessoal Tá Eu vou colocar essa lava aqui Eu ia chamar ele pra dentro Mas ele vai perceber que eu abri aqui Tá bom Agora eu só tenho que fechar Aqui Não Não deu certo Tá Pera Talvez se eu fechar assim Já sei Já sei Já sei Tá Tá bom Tá bom Tá bom Pera aí Deixa eu quebrar essa chave Pra ele nunca mais entrar ali dentro Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vai fecha 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 Tá Agora tá na hora pessoal Olha Eu vou vir por aqui E eu vou esperar o Hack 3000 Tá Pera Deixa eu ver se eu consigo quebrar essa mesa Nossa Mano Eu não tô acreditando Eu tô muito nervoso Pessoal Por isso que eu tô me atrapalhando Desculpa Tá Por eu tô me atrapalhando Eu tenho que ser muito rápido É Hack 3000 Você nunca vai me pegar Ah Você nunca vai conseguir entrar aqui dentro de novo Ah é Bom Eu já sabia o seu plano o tempo inteiro Você tá tentando achar seu amigo Você não vai achar Eu tenho uma chave reserva Ih Ah Você tá aí dentro né Eu sabia Você É Um Maluco Ah Vou te pegar Ah Ah Não 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 Consegui Pessoal Deu certo Deu realmente Certo E mano Apareceu o Dentinho Game Preto Eu tô na Na nava Mano Mas não é o Dentinho Tá bom pessoal É só esse Hack 3000 Tentando Me enganar Tá bom Dentinho Tá na hora Dentinho Tá na hora Eu finalmente Eu consegui Acabar O Hack 3000 Tá Tá bom né Mas e aí Espera Espera aí só mais um pouquinho Hack 3000 Você Você tá vivo ainda Mas é claro que eu estou vivo Você não vai me enganar nunca mais E agora Eu vou Te matar Não pessoal Pessoal Deixa muito like Deixa muito like pessoal Deixa muito like Porque eu acho que isso enfraquece ele O que tá acontecendo Ah Eu vou te pegar Guilherme Eu vou te pegar Um dia Eu vou te pegar de novo Meu Deus do céu Pessoal Ele tá sendo jogado Pelo sol Meu Deus do céu Ele tá subindo Ele tá subindo Pessoal Eu acho que como vocês deixaram Um like De repente Ele foi jogado pra cima E ele sumiu Tá Tá bom pessoal Eu não sei o que que tá acontecendo Mas Mas mano Eu acho que o Hack 3000 Ele foi derrotado pelo sol Tá bom Dentinho Dentinho Eu finalmente vou te tirar daí Dentinho Eu vou te tirar daí Três Dois Um Guilherme 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 me ajuda Meu Deus do céu pessoal Olha Até o Nick Prey do Dentinho Voltou ao normal Tá Dentinho Você tá legal Ai Guilherme Eu não tô muito legal não Tá Pera 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 Pronto 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 Tenta sair daí agora Ai Ai Meu Deus do céu Guilherme Eu voltei Pro passado Você viu É Dentinho Eu vi Até sua roupa tá diferente É Eu fiquei Mais antigo Mas pelo menos Eu não tô com uma barbinha Né É Pelo menos isso E Dentinho Eu derrotei o Hacker 3000 Na verdade Eu não sei se eu derrotei ele Porque ele voltou de novo É Guilherme Eu percebi Agora que ele voltou Ele vai tentar Fazer coisas terríveis Com o nosso canal E com a gente Não se preocupa Dentinho Porque ele tem uma fraqueza Que é o pessoal Deixar o like E se inscrever aí no canal Né Pessoal Deixa muito like Até o Hacker 3000 sumir Tá Mas Dentinho Olha Eu consegui voltar no futuro Pro passado Aqui onde você tá Mas tem um pequeno problema É A gasolina acabou É Eu sabia que isso ia acontecer Porque você é muito bobalhão Mas olha Eu Eu não sei se você reparou Mas eu tenho uma máquina Do lado da minha casa É Eu reparei Tá Tá bom Então essa máquina Ela pode fazer combustível É Exatamente isso Até que enfim Você foi esperto hein Tá Mas Como é que a gente vai Fazer combustível Bom Você vai ver Agora vamos Voltar Pra casa Tá Eu ainda não tô me acostumando Com esse tempo É Eu percebi mesmo Ainda bem que você achou Essa roupa né É Eu E como é que você me descobriu Bom Basicamente eu falei Com o pessoal lá da Do barzinho Lá que tem lá No bar Parece Tipo um restaurante Né Sei lá Aqui é Aqui é do Do velho oeste Né Daí é diferente Né Mas agora Vamos rápido Antes que o Hacker 3000 volte Nossa E você nem conseguiu Esconder a máquina Do tempo É Na verdade não é a máquina Do tempo Né É carro Do passado De volta pro futuro Né Que a gente vai ter que voltar De volta pro futuro Né É A gente tá aparecendo Até que tá no filme Do filme 3 Né É De volta pro futuro Né Dentinho É isso aí E olha Me espera aí Que eu só vou Pegar algumas coisas Na verdade Você vai ter que me ajudar Então espera aí Tá Eu já tô te esperando Dentinho E olha Você vai ter que fazer Um favor Pra mim Tá Isso aí eu faço Só pra mim Porque eu quero muito Sair daqui Olha Enche esse balde Com água Pra mim Por favor Tá bom Pode deixar Eu já sei um balde Mas tá bom Pronto 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 Aqui ó Toma Tá Me dá logo Vai Toma Dentinho Tá E agora O que você vai fazer Tá Agora eu vou colocar Esse carrinho aqui E a água Vai virar gasolina Você duvida Crack não né Você é Tipo um gênio Né Dentinho Então né Tá Não vou me engabar Mas olha Eu sou um gênio mesmo Tá Então eu vou te esperar aqui O que vai acontecer agora Quando eu empurrar esse carrinho Ele vai descer Tá É Pera aí Que não deu muito certo Não Calma aí Erros técnicos Tá Tá bom Pera Aí agora sim Ele vai descer Vai vir aqui E agora Virou combustível Tá Deixa eu só ver Se deu certo E E aí Dentinho Deu certo É Que eu não tenho nada Que não inventaram não Que vira combustível Guilherme Deu Certo Nossa Dentinho Que bom Tá Então agora você já consegue É Polar no nosso carro Mas é claro que sim Tá Então coloca logo aí Dentinho Tá bom Deixa eu colocar Pronto Já tá cheio Na verdade Não tá completamente cheio Tem mais um pouquinho E daí já dá pra gente voltar Pra onde Da onde a gente veio né Tá bom Então vamos nessa Dentinho Entra aí no carro E vamos nessa Tá bom Guilherme Olha Já Vamos nessa Já tô dentro do carro Tá bom Três Dois Um Uhul Vamos voltar Pro futuro Me aguardem inscritos Porque um dia Eu me fingarei Do Guilherme Do Dentinho Me aguardem Tchau 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 Tchau